Olá, você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas. Você vê imagens do delegado da homicídios, Jeff McDonald's, que traz mais informações sobre a prisão de mais uma pessoa envolvida no assassinato de um estudante do Colégio da Polícia Militar. Vamos acompanhar o que o delegado tem falado. São populares ali da área, mas que temos somente apelidos, não temos os nomes. Então, o trabalho está sendo feito para chegar nessas qualificações e as demais providências que a gente tem inicialmente. O Lise já disse que a versão do mototaxista, então a Polícia já confirmou que a versão do mototaxista... Ainda não tem como ainda. Ainda não tem como confirmar a versão. Mas a linha de investigação que está muito forte seria essa. De uma falsa comunicação de crime com parte do mototaxista. Mas a da camisa do colégio já foi descartada. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Vamos lá. A gente falou com essa informação também que no dia do crime, até crianças participaram, idosos. Essa versão é confirmada pela polícia? Ou apenas... Estamos fazendo muitas oitivas. É um material muito denso essa investigação, entendeu? Então, vamos lá, pessoal. Como é que é que tem que chegar até o chocolate ou antes? É. Primeiramente, o Nacional Chocolate, ele é citado em todos os depoimentos colhidos até então na Delegacia de Homicídios. Nós podemos verificar que ele é um dos autores diretos que participaram desde o primeiro momento até levar o corpo da vítima perto do Engarapé, onde as demais pessoas, conjuntamente, praticaram o linchamento em desfavor de Caiube. Nós representamos pela prisão temporária em desfavor de chocolate, pois até então não sabíamos o nome dele. Nacional Anisson Freitas de Lima, 21 anos. E, desta feita, houve o cumprimento na última sexta-feira, no início da noite, e ele ficará à disposição aqui da Delegacia de Homicídios, para que nós possamos delinear toda a dinâmica do crime. Num primeiro interrogatório prévio, acompanhado dos seus advogados, ele nega a participação. Mas nós sabemos que não. Então, a Delegacia continua nas investigações das outras linhas de investigação e de outros nomes que foram citados. Então, nós estamos apresentando para que a população, às vezes, ela fica mais com vontade de denunciar quando vê a pessoa presa. Então, ela se sente mais à vontade. Então, a apresentação é muito importante nesse sentido. Pode ser que ele esteja sendo envolvido em outros homicídios. Então, isso é interessante para que nós possamos até fechar outras situações em aberto. Quais são as outras linhas de investigação que a polícia trabalha? A gente trabalha em duas linhas de investigação, Patrick. Seria, vamos lá, o fato da falsa comunicação do crime do mototaxista. Na verdade, o mototaxista, nós já temos o apelido dele, ele teria ido roubar o Caiube. Só que, no momento, ele roubou o Caiube e inverteu a situação. Não, não, ele que me roubou. Então, as pessoas foram em cima do Caiube. Mas, também, há uma situação prévia pelo fato de ter partido ordens de traficantes ali da área, pelo fato da vítima usar a farda do Colégio da Polícia Militar. Então, ele se sentiu afrontado. Então, teria sido uma possível armação, premeditado. Então, isso aí a gente não está descartando nenhuma possibilidade. Estamos trabalhando nesse sentido. Você poderia, usando a farda, poderiam denunciar o tráfico ali? Talvez. Então, incomoda a presença. São várias pessoas, não tem como delimitar ainda, porque muitas pessoas participaram. Se eu desse um número agora, eu estaria me equivocando do número exato, entendeu? Com o chocolate preso, a polícia já conseguiu prender quantos envolvidos até agora? Até agora, chegamos, digamos, nos principais, que a gente tem um número, que eu não vou divulgar, seriam os principais mesmo, chegamos já em dois. Que é o Vinícius, que é o vulgo perneta, e o chocolate, que foi indicado em todos os depoimentos. Então, a materialidade é muito grande em desfavor dele. Então, dessa forma, estamos delineando ainda os demais trabalhos para chegar nos demais nacionais para serem apresentados. Ele tem uma passagem pela polícia? Não. É isso que nos chama a atenção. Ele não tem nenhuma passagem. Mas, de repente, é pelo fato de ser conhecido apenas como chocolate. Então, isso dificulta, talvez, os outros crimes que ele tenha praticado. E, com a apresentação, ajuda. Pois a população vai se sentir mais à vontade de falar, não, esse cara praticou um crime, sim. E, como parece que é no homicídio, para a gente fechar, mais em crédito de homicídios, que tem aberto em desfavor dele. Tá bom, pessoal? Então, o delegado de F. MacDonalds, agora, a expectativa é para mostrar o suspeito que foi preso. Esse suspeito que foi preso vai ser apresentado daqui a pouco. Ele é conhecido como chocolate. A polícia não tem dúvidas de que ele tem participação. Em depoimento ele negou, acompanhado dos advogados. Mas a polícia disse que tem uma porção de depoimentos de pessoas que afirmam que viram essa pessoa, que é o Anderson Freitas de Lima, 24 anos, também participando do ataque ao estudante Caiobe de Carvalho Oliveira, de 16 anos, que acabou morto, confundido com um ladrão. Essa história é uma história que está tendo uma repercussão, porque esse aluno que faleceu era aluno do Colégio da Polícia Militar. A polícia investiga duas linhas. A primeira linha é a de que traficantes que não gostavam do garoto, por ele ser aluno do Colégio da Polícia Militar, haviam mandado eliminá-lo. Está aí, o Anderson Freitas de Lima, conhecido como chocolate. O Anderson chora bastante nesse momento. Vamos ouvir o que é que ele... o choro. Meu senhor está me acusando pela uma coisa que eu não cometi, meu Deus. O que você estava fazendo no dia lá que mataram o garoto? Eu só estava olhando, só não podia fazer nada, meu senhor, que tinha muita gente. Você tem informações de que tu estava envolvendo nesse crime? Eu tenho provas, eu tenho provas, eu tenho... Quais são as tuas provas? Tinha umas pessoas lá do meu lado que eu não estava fazendo nada disso contra o rapaz, meu Deus. E as pessoas disseram que você estava lá no local? Estão mentindo, meu senhor, estão mentindo, meu senhor. O que você faz aí na vida? Eu sou trabalhador, meu Deus. Eu sou do meio do cheiro verde na feira, pai. Você não participou? Não, senhor, meu Deus. Me ajude, meu Deus. Eu vim aqui me esclarecer que quero minha advogada. Não, 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 não deu passagem para nunca da polícia. As pessoas, elas deram depoimentos à polícia dizendo que você foi visto agredindo lá. Em nenhum momento... Em nenhum momento você agrediu o rapaz, nada? Nada, nada. Você estava lá. Só estava olhando, só... Mas quem participou, então, desse crime? Nada declaração de meu depoimento. Como é que aconteceu lá? Então, conta para as pessoas como é que aconteceu o seu lá naquele dia lá. Eu não consegui ver porque eu vi muita coisa, a barbaridade que fizeram com ele. Em nenhum momento eu toquei nele, meu Deus. Me ajuda, me tire daqui, meu Deus. Viram você arrastando o pulo. Não, não, não arrastei não, meu senhor. Eu nem toquei nele. Foi várias pessoas lá que ajudaram aí para o garapé. E essas pessoas que arrastaram o pulo? Meu Deus, eu ajudei. E essas pessoas que arrastaram o pulo abaixo? Então, o que você vai fazer agora? Você vai ajudar a polícia? Meu Deus. Vai ajudar a polícia, Anas? Eu já ajudei, já, meu Deus. De que maneira você ajudou a polícia? Eu já dei meu depoimento já para ele, já, sexta-feira, meu Deus. E com essas pessoas que chegaram, o jovem? Me ajudei. Meu Deus, me ajudei. Cadê minha família? Cadê meu advogado? Senhor, minha esposa. Eu te amo. Por que as pessoas estavam te acusando? Eu não sei, meu Deus. Mas como é que a polícia tem tantas provas contra você, Anisson? Ninguém sabe, meu senhor, porque eu nunca fiz mal a ninguém, meu Deus. Mas, eu nunca estou querendo dizer, rapaz. Tá, gente. Tá bom. Pois é, eu preciso aceitar, porque a gente vai ter que tirar. Tá aí o... Anisson Freitas de Lima, conhecido como Chocolate, a polícia o acusa de que ele é um dos que ajudaram a matar o estudante Caiobe de Carvalho Oliveira, de 16 anos. Esse crime ocorreu no dia 5 de agosto, na ocasião, a vítima foi agredida até a morte, confundida, depois de ser acusada por um mototaxista, de ter sido uma pessoa que tinha assaltado, praticado um assalto por lá. O Anisson afirma que ele não cometeu, chorou bastante sobre essa apresentação aqui na polícia, disse que prestou o depoimento, negou a participação, disse que só estava lá olhando. Mas, há depoimentos contra ele, em que as pessoas que depuseram aqui na delegacia afirmam que ele não só ajudou a matar, como também carregou o corpo para uma área lá de Igarapé. Ele nega tudo isso e aqui estava chorando bastante, conhecido como Chocolate. A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações aqui no Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas, que lembra você, que você pode compartilhar nossas lives e também rever vídeos já publicados por nossa equipe no Facebook e no Youtube. Para isso você acessa amazonasatual.com.br barra tv atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.